E aí galera, Fluminza Total, vamos começando pra mais um vídeo E dessa vez a gente tá trazendo mais um vídeo pesado Compramos um LED pra colocar no farol baixo do carro do Voyageira Pra quem assistiu o último vídeo aí que eu lancei do carro do meu primo Monza Que acende várias cores no farol lá Então a gente resolveu tá comprando também pra colocar no Voyageira Então a gente vai abrir aqui com vocês aqui Vamos tirar aqui da caixa aqui, vamos mostrar pra vocês como que funciona Tem várias cores, a gente muda no controle mesmo E vai ficar chave, velho, nos eventos Pra quem curte em eventos de carro rebaixado, essas coisas aí Acho que fica bem chave pra você né Deixar o farol piscando lá várias cores Deixar vermelho, azul, amarelo A cor que você quiser na frente Então vamos pro vídeo, vamos abrir aqui a caixinha Vamos fazer um unboxing aqui E é isso aí galera, já vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilhar pra geral aí Que isso aí ajuda muita gente a fortalecer o canal E a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza galera? Então vamos nessa, vamos abrir aqui a caixa aqui, velho É só realizações só, mano O bagulho é chave demais Vamos tentar abrir aqui o bagulho aqui, mano Isso aqui já tá aberto Abrindo aí com vocês, ó Chegou agora Então eu já decidi gravar pra vocês O controlinho é esse aqui, ó Olha que da hora galera O controlinho é esse aqui, ó Olha que da hora Tipo ele tem várias cores Você coloca o LED lá na frente Aí tem o controle que você controla as cores do LED que você quer Tá ligado? Azul, verde A cor que você quiser E pisca todas as cores Se você quiser deixar piscando Tá ligado? A polícia, a Samu Que fica piscando na frente Fica desse jeito Em várias cores Em todas essas cores aqui Fica piscando E o LED Eu queria comprar mesmo Já tinha visto faz tempo Na internet Pensei que não era pra carro Fiquei meio pensativo em comprar, né? Tá ligado? Aí meu primo veio aqui com o Monza aqui E eu vi o carro Como que fica Eu achei muito top Então eu falei Pô, mas é agora mesmo que eu vou comprar esse LED aí E vou mostrar pra galera lá Vou deixar no Voyageiro Pra ver como que vai ficar, né? Vai que fica top, né? Então eu comprei Esse aqui é o LED Pra quem quer comprar e colocar no seu carro Fica a chave, mano Pode colocar aqui Eu sou próprio Eu já vi funcionando Eu sei como que fica Fica bastante top Deixa o carro bastante estiloso Então é isso aí, galera Eu comprei aqui, ó Eu vou colocar no carro Também vou filmar aí pra vocês aí Pra ver como que fica Vou filmar à noite também Mostrar pra vocês como que fica o resultado Tá ligado? Então eu gravei um box aí Fazendo mais um conteúdo aí pra vocês aí, ó Vamos ver como que vai ficar no Voyageiro Acho que vai ficar top Eu pintei o farol esses dias por causa disso Deixei ele bem espelhadão Pro negócio ficar bastante reflectivo E é isso aí, galera Vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral aí E a gente vamos trazendo mais conteúdo aí pra vocês aí Cada dia interessante Vamos testando as coisas dos carros Comprando as coisas aí Quando a gente tiver dinheiro E é isso aí, galera Vamos fazendo o vídeo estourar aí, mano O canal bombar, tá ligado? E é nóis Vamos que vamos Tô indo lá comprar lá os negócios Pra colocar lá na Aprenda do Voyageiro Pra gente já estar lá E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano! E é isso aí, galera